VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM ANO C Oi! Me conta, você é ou não é uma criança esperta? Será? Vamos descobrir! Mas primeiro... Estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém! O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13 Há muito tempo atrás Jesus dizia, ou melhor, Jesus ensinava aos discípulos Por meio de parábolas E no caminho de Jerusalém, ele contou uma mais ou menos assim Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de usar mal os seus bens O homem chamou o administrador para saber o que estava acontecendo E disse que o administrador não poderia mais cuidar de seus bens Já o administrador ficou a pensar o que faria quando fosse demitido Pois não tinha forças para fazer o trabalho pesado E também tinha muita vergonha para pedir dinheiro Então o administrador teve uma ideia para que alguém o acolhesse em sua casa nos tempos difíceis Ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Este respondeu Sem barris de óleo E o administrador disse Pega tua conta, te senta depressa e escreve cinquenta Depois ele perguntou Depois ele perguntou ao outro E tu? Quanto deves? Ele respondeu Sem medidas de trigo E o administrador disse Pega tua conta e escreve oitenta Assim, o senhor elogiou o empregado desonesto Porque ele agiu com esperteza De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz Eu vos digo Usem o dinheiro injusto para fazer amigos Pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto Quem irá dar a vocês o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros Quem dará a vocês aquilo que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará um e amará o outro Ou se apegará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Amém! Eita! O evangelho até pode parecer um pouquinho complicado Mas já te digo que não é E se a gente ouvir assim, rapidinho, sem pensar Até parece que Deus elogiou quem faz errado Não, pororom, jamais Vamos lembrar que o administrador foi mandado embora justamente Por estar fazendo errado Acho que aumentando as contas dos outros para ganhar dinheiro Mas, quando o patrão descobriu esse mal feito O administrador pensou Desapegou do dinheiro Parou de cobrar a mais para fazer amigos Isso sim, foi esperto de verdade verdadeira Jesus até completou o ensinamento Dizendo que não podemos servir a Deus e ao dinheiro Jesus nos pede para amar ao próximo Amando, dividimos nossas coisas Dividindo nossas coisas Mostramos que não temos apego ao bem material Ao dinheiro E sim, ao nosso próximo As pessoas Porque Apegados às coisas Não fazemos amigos Incluindo o melhor amigo de todos Que é Jesus Sabe? Muita gente vive correndo atrás de dinheiro De ter coisas De ter muitos brinquedos Mas De que adianta ter muitos brinquedos E não ter com quem brincar? Brinquedos quebram Gastam Não duram muito tempo Estragam Não entrarão no céu O verdadeiro valor São as amizades conquistadas As boas ações que fazemos às pessoas O amor que temos por nossa família Tudo aquilo que vem de Deus E tem mais Sempre tem mais É preciso ser fiel Cuidar dessa amizade Desse carinho Não arengar com ninguém E nem deixar que o tempo Te afaste das pessoas Porque Deus manda anjos Para cuidar de ti E quando você precisar Os anjos Amigos de fé Estarão ao teu lado Te dando o carinho Que só você merece Presente de Deus Que é só seu De verdade verdadeira Amigos que estarão no céu Com você Para todos sempre E por falar em amigos Amém Que Jesus te abençoe imensamente E se Deus permitir No próximo evangelho Nos falamos novamente Não esquece meu pedido Passa sempre aqui comigo E não baixe o arquivo E não baixe o arquivo Basta enviar o link A um amigo Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau